Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Diar, eu sou artesã e eu quero mostrar para vocês, olha só o meu skate. Olha que bacana esse carrinho. Olha isso, gente. Por que desse carrinho? Eu vou mostrar para vocês o que eu precisei desse carrinho, como que eu cheguei nesse resultado. Mas não deixe de se inscrever no canal, me segue lá nas redes sociais. Bora lá comigo, ver como que eu cheguei nesse resultado? Então vem! Oi, gente. Olha só, eu estou aqui com a minha bancada cheia de coisas, porque eu estava filmando, estava trabalhando, fazendo um monte de coisa. Então ela está aqui lotada de coisa em cima. Só que ela estava lá no coberto. Aí eu pedi para alguém aqui da minha casa me ajudar a pôr ela aqui fora. Porque eu precisava de claridade, sol, né? E eu já terminei de filmar, já deixei a bancada cheia de coisas. E agora eu quero pôr ela de volta lá no coberto. Só que não tem ninguém aqui para me ajudar. E o tempo fechou. Está ventando. Dá para ver que as folhinhas da planta estão se mexendo. E daqui a pouco acho que vai chover. Aí, nessa situação que eu me encontro agora, eu pensei. Puxa vida, e agora? Vou deixar ela tomar chuva aqui até chegar alguém? Não, não vou deixar. Eu tive uma ideia. E por isso que eu estou aqui falando com vocês, porque eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive. Ó, aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, eu tenho uns rodízios, está vendo? Eu tenho alguns deles. Aí eu tive uma ideia de fazer um carrinho com esses rodízios. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, estou aqui no quintal. Olha, eu tenho algumas ripas. E é dessas ripas que eu vou usar. Só que eu vou ver se eu encontro um pouco mais fina. Eu encontrei, ó, essas ripinhas aqui. Acho que ela é até um pouco mais fina que essa. Mas elas estão pintadas, ó, está vendo? Então, eu não vou precisar pintar. Eu tenho umas grandes lá dentro guardadas e eu vou pegar e vou serrar elas e vou fazer o carrinho com essas ripinhas que já estão pintadas. Eu vou lá pegar e já vou mostrar para vocês. Bom, aqui está. As duas ripas maiores e as quatro pequenininhas estão aqui em cima. Eu coloquei essas aqui no meio para não sair da posição, para ficar certinho. Agora eu vou fazer um furinho em cada uma para poder pregar um preguinho. Eu coloquei uma em cima da outra para os furinhos saírem iguais. Mas eu vou deixar só duas de um lado e duas do outro. Então, eu vou colocar e vou fazer um furinho agora aqui. Aqui, ó, bem no meio. E aí Se inscreva no canal Os quatro furos feitos Agora é só pregar os preguinhos E depois pregar as rodinhas Agora eu vou pregar os preguinhos aqui Vou colocar a madeira Saia do lugar Depois eu arrumo direitinho É que eu tô com uma mão sola Porque a outra eu tô filmando Mas é importante que isso daqui esteja certinho E depois eu quero pregar do outro lado Né? Isso aqui é só pra ele dar uma segurada Agora eu vou arrumar direitinho E pôr os outros Bom gente, olha só Eu já pus as rodinhas, ó Tô vendo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pintar aqui, ó Passar um verniz aqui, ó Onde que a gente serrou, né? Porque a madeira tava pintadinha Essa ripa aqui tava toda pintadinha E agora onde que eu passei Onde que eu ferrei Aí terminando aqui de passar esse verniz Pronto, gente, ó Eu já passei o verniz Agora é só esperar secar Pra gente fazer o teste lá Pra ver se funciona mesmo Pra mim vai ser uma eternidade Mas pra vocês, ó Oi, gente Olha só O carrinho já está totalmente pronto Olha Já secou Onde eu tinha pintado Tá vendo? A madeira já estava pintada Eu só pintei mesmo Onde que a gente serrou Ó Tá vendo? Tá bem bonitinho Não é muito pesado Tá vendo? É muito fácil A carregar Agora vamos fazer o teste Pra ver se funciona Ó Deixa eu ajeitar A direita aqui, tá? Pronto Agora Vamos começar Olha isso, gente Só que eu vou empurrar um pouquinho Mas pronto Acho que é desse lado Acho que é desse lado aqui Não, peraí Aí, ó Tá vendo? Dá pra ver direitinho? Dá, né? Agora eu vou puxar o carrinho A mesa Vamos ver Vamos ver Se eu consigo fazer isso sozinha Olha isso Vocês viram que legal? Eu vou voltar com ela Olha isso Gente, a mesa pesadona Que uma pessoa sozinha Não consegue carregar Olha o que que eu fiz Agora sabe o que que eu vou fazer? Faz de conta Que já está no lugar Tá? Faz de conta Que a gente já conseguiu Colocar ela no lugar Deixa só eu Dar uma arrumadinha aqui E vamos pra cá Pronto, ó Faz de conta Que é aqui Que ela tem que ficar Tá bom? Então, olha só Vamos tirar o carrinho Simples assim Viu? Que bacana Gostou? E aí? Acharam útil Esse carrinho Comente aí Deixe o comentário De vocês Então Até a próxima Fique com Deus Tchau, gente Beijinho Tchau